Olá, minhas rainhas! Tudo bom com vocês? Eu sou Luciana Machado, responsável pelo ateliê de perucaria Cabelo de Rainha. Se você não é inscrita no canal, já se inscreve aí, tá bom? Dá essa força. Eu mostrei anteriormente o vídeo dessa confecção. Fiz uma pequena resenha, né? Mostrei a parte interna dela. Hoje eu vou mostrar, nesse vídeo aqui, o acabamento dessa lace. Olha que volume. Deixa eu botar assim. Olha que volume. Olha que lace linda. Tá? Deixa eu gravar um bocadinho em pé. Olha esse volume dessa lace. Olha que coisa linda, maravilhosa. E aí, eu vou tirar aqui, pra mostrar um pouquinho, a parte interna. Fiz ela numa capa fechada, com super tampo de repartição livre. Ela aqui, ela já tá selada, tá? Ela já tá seladinha. Deixa eu ver se aproxima aqui. E tem um problema sério com esse foco de hoje. Aí, ó. Ela já está seladinha. Capa fechada. Uma estrutura bem forte. Coloquei elastic band, mantive a alça de regulagem, tá? E esse acabamento. Deixa eu ficar um pouquinho em pé aqui. Ó. Agora eu vou fazer a definição dela. Como eu já estava falando, eu vou fazer agora a definição dela. Tá? Eu tô gravando sozinha, então hoje tá um pouquinho complicado. Ó. Ela ficou com um volume incrível. Do jeitinho que ela realmente gosta. E aí, caso você tenha interesse nesse modelo, nesse estilo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? As informações do ateliê. Pra você entrar em contato. Tirar as dúvidas, fazer orçamento. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Aqui um modelinho repartição livre. Com alta densidade. E aqui um modelinho front lace. Densidade natural. Tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.